A Polícia Federal descobriu que um segurança do Lula estava num grupo de WhatsApp golpista e ele foi exonerado. Tenente-Coronel André Luiz Cruz Correia, ele chegou a viajar com o Lula durante esses primeiros oito meses de governo. O ministro do Gabriete de Segurança Institucional foi procurado pela Sadi e disse que desconhecia até então que o policial, perdão, o segurança estava nesse grupo golpista. E como, gente? Como a Polícia Federal descobriu que tinha um segurança de Lula que participava do grupo de WhatsApp que pregava um golpe? Por meio do celular de Mauro Cid. Hoje, repisando aquilo que a gente falou na abertura do Conexão, o fato desses celulares terem sido apreendidos está dando tanto material, mais tanto material, mais tanto material que onde você menos espera você encontra informações. Então vamos lá, Andréa Sadi e Matheus Moreira. A apreensão do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ajudou a Polícia Federal a descobrir que um segurança presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva participava de um grupo com militares da ativa que pregavam um golpe de Estado e faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, então apuradas pela Sadi e pelo Matheus, este tenente-coronel estava no grupo que tinha, entre outras pessoas, o próprio Mauro Cid como membro. Guiados pelo espírito de servir à pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos a exemplo do que sempre fez Cacias, o forjador do caráter militar brasileiro. Informaram para Andrei, o diretor-geral da PF, que não tem imagem, olha, posso estar muito enganado, mas eu diria com quase 99% de certeza a imagem foi apagada, deletada por algum militar, porque sabia como isso ia repercutir o potencial bombástico dessa prova. Senão não faria sentido pedirem para ele entrar de máscara, né, Valdir? Não, Dapi, eu estou chocada. Não tiver essa câmera aí, sim. Vocês não estão chocados? Claro. Assim, a gente está falando do submundo, né, assim, é uma coisa do submundo do crime, a gente está falando de instituições, a gente está falando de prédios públicos. Como assim, primeiro que bom que a gente não perde a capacidade de se surpreender, se indignar e cobrar respostas. Dois, como a gente ainda se surpreende com esse caso do Hacker, que tudo parece uma novela. Ele foi, segundo o advogado, a de Ovaldo Moreira, mascarado ao prédio da defesa, a pedido dos militares, para não ser reconhecido. E se era para não ser reconhecido e usar máscara, portanto, ele entrou para uma entrada que contava naturalmente com a vigilância de câmeras de segurança. Então, essas imagens, Ovaldo, mais uma vez a explicação é uma lógica, mas óbvia é a correta. Também parece ser meio indiscutível que essas imagens foram apagadas por algum militar dicioso, não dos seus deveres para a Constituição ou para com o país, mas para com aquele grupo ali que acolheu o Walter Delgatti em suas instalações. Ele tenta passar duas imagens. Primeiro, de quem colabora. Não pega muito, mas é o que está tentando passar, que está colaborando com as investigações. Outro, que ele não teme nada. Naquela linha, quem não teme, não deve. Ele diz, não devo, não temo. É essa a mensagem que ele passa. Aí ele entrega algo que já foi solicitado, já foi aprovado, a PF solicitou e o ministro Alexandre de Moraes aprovou. Aí, como disse a Isa, e eu cumprimentando aqui com as minhas conversas com algumas pessoas, primeiro, só entrega no período que ele foi presidente da República. Nesse período, a PF acredita que, se teve alguma operação em algum lugar, irregular, foi mais na base do dinheiro vivo e usando contas de ajudantes de ordens, da equipe ali de Mauro Cid, Mauro Cid e mais cinco assessores dele. Então, dificilmente vai ter algo ali irregular nesses estratos bancários de alta monta. Então, essa avaliação, porque esses pagamentos pessoais da família eram feitos em dinheiro vivo, dinheiro sacado da conta dos assessores. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não apresentou, então, os estratos deste ano. Não tem um estrato deste ano. E a PF está investigando principalmente esse ano. Afinal, os 17 milhões em PIX, naquela campanha que ele fez, foram depositados de janeiro até agora, junho, julho, por ali. Esses depósitos foram legais? Houve alguma fabricação de um sistema para fazer depósitos PIX de forma contínua para chegar a 17 milhões? Isso a PF quer descobrir. Essa boa vontade que a defesa pretende estar demonstrando para com o STF e demais autoridades, de apresentar extrato bancário. Se a família é conhecida por, no seu modo desoperante, operar com dinheiro vivo, comprar apartamento com dinheiro vivo, comprar loja com dinheiro vivo, sacar dinheiro na boca do caixa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do seu preposto Queiroz, e dinheiro vivo, naturalmente, apresentar um extrato bancário não é evidência de coisa nenhuma. Ainda assim, é possível que CICAT, que é uma análise criteriosa por parte de técnicos e agentes da Polícia Federal, descubra alguma coisa estranha ali, tendo em vista o histórico ou o prontuário desse tipo de operação. Agora, o que a família é basicamente acusada, em episódios maiores ou menores, é de fazer mão de dinheiro vivo o tempo inteiro. Por quê? Por que essa ênfase no dinheiro vivo? Por que não dá para rastrear? Você não sabe de onde veio, para onde foi, é mais difícil de rastrear ao menos. Então, apresentar um extrato bancário é nada, é assim, tipo, olha, eu não sou extraterrestre, eu vou provar que eu não sou extraterrestre. Não é disso que eles estão sendo acusados. Estão sendo acusados de mexerem com dinheiro vivo, conseguido por vias não necessariamente republicanas. Na verdade, com certeza, não republicana, senão não seria dinheiro vivo. Eu queria trazer aqui, gente, uma apuração exclusiva. A gente está falando de dinheiro em conta e o DAPI bem colocou que o que importa, na verdade, se ele coloca à disposição os extratos bancários, se eles estavam acostumados a mexer com dinheiro vivo, segundo relatos e segundo investigações que a gente está acompanhando há algum tempo. Eu tive acesso a alguns relatos do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, antes de ele ser preso por fraude em carteiras de vacinação. Nesses relatos aliados, o Cid admitiu que cuidava das contas do ex-presidente, que tinha a posse também do cartão de Bolsonaro e que Bolsonaro tinha medo de alguém depositar alguma quantia na conta dele. A gente separou aqui alguns trechos. A nossa produtora Fê Galvão me ajudou. Queria colocar aqui para a gente poder comentar. Então, quando o Cid fala a esses interlocutores sobre dinheiro, sobre como eles cuidavam de dinheiro, ele disse o seguinte, que Bolsonaro queria que ele, Cid, pagasse contas na boca do caixa para não ter problema, sem explicar o que seriam esses problemas ou esse problema no singular. E aí ele disse que o Bolsonaro tinha um medo. Sabe qual era o maior medo de Bolsonaro? Depositar em dinheiro na conta dele. 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 E aí